Olá pessoal, meu nome é Mariana Bussardi, sou farmacêutica da Botânica Mineral e hoje estou aqui para esclarecer a seguinte dúvida. Por quanto tempo devo tomar o fator AC? Bem, como a principal causa tanto da celulite como do lipedema é de origem hormonal, essas condições vão se formando e os sintomas piorando ao longo dos anos devido aos sucessivos ciclos hormonais femininos. Ocorre é então verdadeiro círculo vicioso que pode assumir proporções consideráveis. Por isso, para que os resultados possam ser efetivos, o tratamento também deve ser contínuo e prolongado. Recomendamos a utilização do fator AC por no mínimo seis meses. Porém, a maioria das mulheres já percebem os efeitos positivos do fator AC após três meses de uso. Após esse período de seis meses, para a manutenção dos resultados, o fator AC pode ser utilizado três dias na semana, por exemplo, na segunda, na quarta e na sexta-feira, conforme as recomendações de uso por tempo indeterminado. Esperamos ter auxiliado e caso tenha alguma outra dúvida a respeito do fator AC, fiquem à vontade para deixar nos comentários que podemos esclarecê-las em próximos vídeos. Até a próxima!